Oi, criançada, tudo bem com vocês? Olha, a Nutri já está aqui na sede horto esperando vocês, não vejo a hora do nosso reencontro. Mas, enquanto isso, não vamos deixar de fazer as nossas receitinhas deliciosas. No vídeo de hoje, nós vamos aprender como fazer um ponche de fruta, ainda mais nesse calor, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vamos lá aprender? Para o nosso ponche de fruta, vamos precisar um litro de suco de laranja, morangos, uva sem semente, um kiwi e também uma maçã. E vamos precisar de uma tábua para cortar as frutas. A Nutri já vai ensinar como faz. Criançada, para a gente cortar, a gente sempre precisa da ajuda do papai, da mamãe, da vovó, do titinho, do irmão mais velho, sempre algum adulto com vocês, combinado? A fruta, nós vamos cortar ao meio, ok? Então, ó, a uva cortando ao meio. O morango, nós iremos cortar em quatro. Então, cortou ao meio, cortou de novo e de novo, tá? Vamos fazer mais um. Cortou ao meio, ao meio e ao meio. Vou colocar aqui. O kiwi, nós vamos cortar em pedaços menores. Então, a gente corta o kiwi ao meio. Vou cortar ele em quatro. Um, dois, três, quatro. aqui. E agora, em cubinhos. Perfeito. E com a maçã, iremos fazer a mesma coisa. Com caça é tudo. Não precisa tirar a caça, hein, pessoal? Vou cortar aqui. Perfeito. Tirei a semente e vou cortar em cubos. Daqui a pouquinho, eu já mostro como ficou tudo. Pronto, criançada. Então, aqui, cortei uvas, morangos, cortei a maçã e o kiwi. Então, nós vamos pegar a nossa jarra, com suco de naranja e vamos colocar tudo aqui. Bem simples. Então, vou colocar a uva, vou colocar o kiwi com bastante vitamina C, o morango, que todos vocês adoram lá em casa, minha máscara até de morango, em homenagem aqui e a nossa receita e a maçã também. Muito bem. Feito isso, nós vamos misturar. E olha que lindo que fica o nosso ponche de frutas, né? Então, neste calor, para a gente se hidratar, é uma delícia. Então, nós vamos servir a fruta com um copo e se deliciar. Espero que vocês tenham gostado da nossa receita de hoje. Estou morrendo de saudades. Um super beijo e até lá! Tchau! 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 Tchau!